Eu vi você lutar no Coliseu. O Sub-Zero me venceu daquela vez. Hoje você não vai fazer melhor. Round 1. Fight! O Sub-Zero me venceu. O Sub-Zero me venceu. Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Finish- O que é o Jardim Ardente? Você não encontrará o Kano entre o Shirai e Ryu. Preciso ter certeza. O que é o Jardim Ardente? Fight! O que é o Jardim Ardente? 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 O Jardim Ardente? O Jardim Ardente? Foi muito forte, Jardim Ardente. Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Finish him! Round 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1! Scamp you, movements! Foi mesmo para o inferno? Minha alma foi escravizada pelas piores trevas. Que raio de lugar é esse? FIGHT! 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 Vamos lá! FINISH HER! Tchau, tchau. Minha terra não tem monstros. É o bastante, se você existe nela. Explique. Cuidados, si sua casa não tem demais. Round two, fight! Get over here! Finish him! FATALITY! SCORPION WINS! FATALITY! 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 Você voltou a ser um corrompido. Eu não consigo evitar minha fúria. Então deixe-o esfriar a sua raiva. Round one, fight! FATALITY! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FATALITY Scorpion WINS EU ESTAVA ESPERANDO VOCÊ SUA VIDA, SEU NOME, TUDO ISSO SERÁ VARRITO DA HISTÓRIA VENHA, É HORA DE MORRER EU ESTAVA ESPERANDO VOCÊ O vazio é agora. A paciência tem limite. A areia se esgotou. A paciência tem limite. 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 Tchau, tchau. 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 Você não tem o futuro. Tchau. A areia se esgotou. Tchau. 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 Quem vê que não pode voltar no tempo. O vazio te apaga. Tchau. Apagado da história. Finish him. Não conseguiu. Tchau. Não conseguiu. Um grande por cento. Outro. Tchau. Um grande por cento... Não. Vámonos!